Isso que eu vou falar agora, eu vou até usar de pílula mais tarde. Toda vez que eu converso com algum brother, normalmente é o cara que fuma maconha. Dificilmente o cara que não usa vem com esses papos, certo? Toda vez que eu converso com algum brother, que ele fala assim, não, negão, mas tinha que legalizar porque o tráfico acaba com isso, o tráfico com aquilo, o tráfico só existe porque é proibido e tal, eu sempre cito para ele o dia em que a Noia quis me vender a filha dela, certo? O meu pai tinha um ferro velho aqui na rua Independência e esse ferro velho tinha dois Noia que morava lá, certo? E aí morava, cuidava do ferro velho para ele. Um dia eu cheguei lá e a Noia tinha acabado de receber a filha dela de volta, ela tinha perdido a filha por mais ou menos uns 15 dias. O Conselho Tutelar foi lá, tirou a filha dela, ela entrou com o recurso e pegou a filha de volta. Quando eu conheci ela, a filha já estava de volta. Beleza, passou-se um tempo, ela estava numa fissura muito louca por crack. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém, assim, fazer de tudo para conseguir pedra. Eu já tinha visto já o cara pedir, pelo amor de Deus, falar, deixa que eu chute sua rola, esse tipo de coisa, entendeu? Não, esse tipo de coisa rola. Mas assim, é pesado? É pesado. Mas no momento em que a pessoa pegou, ela pegou aqui, faz de conta que a gente o celular é a filha dela. A menina tinha dois anos, ela tinha acabado de conseguir a guarda da menina de volta, fazia 15 dias. Ela pegou e queria porque queria 10 reais para comprar um crack. 10 reais. Que naquela época, acho que ia render umas duas pedras, entendeu? E ela pediu, pelo amor de Deus, para que eu comprasse a filha dela. Não é para que eu pegasse e emprestasse 10 reais para ela, não. Ela me pediu, pelo amor de Deus, para que eu comprasse a filha dela. Pelo amor de Deus, toma aqui, eu dou a minha filha para você, entendeu? Eu dou a minha filha para você. Me dá esse dinheiro, por favor. Eu vi essa cena, eu vi. E eu vi o marido dela, que também era muito louco de crack, que nessa hora nem estava tão louco, pegar e dar duas tapas na cara dela. Uma para cá e uma para cá. Foi tipo seguido. Papai, meu pai quase ia arrebentar ele. Entendeu? Porque isso é uma coisa que meu pai nunca curtiu, foi esse tipo de violência. Eu já vi mais de uma vez, meu pai arregaçar os caras que vêm com essas ideias, vindo ferro velho. Então, é sempre essa história que eu conto. Sabe o que o cara fala para mim? Ah, negão, mas é porque esse daí já está em um estágio muito avançado. Esse daí já não consegue mais usar. E é esse mesmo cara que, depois de 10 minutos de conversa, diz assim para mim, ô, negão, cuida da minha mochila aí rapidinho, que eu vou ali no canto ali só, puxar um ali e já volto. E aí? Qual a diferença do maconheiro para o craqueiro nessa hora? A diferença é que o mundo tem uma filha para vender ainda, mas mais para frente, entendeu? É por esses outros que eu sou contra a legalização de droga e acho que acontece pouco ainda o que acontece com os caras aqui no Brasil. Acho que o Brasil está bem inferior. Nessas horas que eu dou razão, até para o presidente da Indonésia. Nossa, negão, como você está sendo cruel. Estou. Mas imagina você passar por uma situação em que alguém tenta te vender uma criança. Beleza? Então, é isso aí. Vamos encerrar a live por aqui e eu vou até usar esse pedaço com o filho. Não, a gente separa. Mas... É complicado, né? É, mano, é igual esse pessoal aí quando morreu a menininha lá no Rio de Janeiro. Ai, mas... Ai, mas agora a gente precisa de paz. A gente precisa disso daqui. Ele é o mesmo cara que vai na biqueira comprar droga. Certo? Ah, sim. Quer entender quem são? Quer entender quem são esses caras? Quer entender quem são esses caras? Um dia vocês passando pela Rua São Paulo aqui na Liberdade, fica... Tenta parar em algum lugar, num barzinho e tal e passa 10 minutos parado ali. A Rua São... Eu cito a Rua São Paulo por quê? Porque tem uma biqueira do lado da outra na Rua São Paulo. É um monte. Aí você vai ver vários carrão passando. Você vai ver Mercedes, você vai ver Audi, você vai ver Citroën. Citroën não sei nem se é carrão, mas tem uns que é bonito pra caralho. Você vai ver vários carrão, entendeu? E os caras param, vai lá, compra a sua droga e ó, pinote. Entendeu? Aí vocês vão entender. E é esse tipo de gente que depois vai pra passear todo o som da paz. Não, e fora que a pessoa, eu acredito também que vai influenciar muito. Ela tá lá usando a droga dela e ela passa por algum momento difícil, aí ela vai querer se refugiar. Vai, mano. Vai, vai. É, quando ela usa aquela parada ali, ela fica feliz, esquece de tudo e tal. Várias vezes você ouve, até mesmo não só pra droga, mas também pra álcool, a pessoa, ao invés dela enfrentar, porque a gente sabe que a vida é a vida. Igual a Alessandra. Eu vou falar falando pro Jamal esses dias. A vida não vai parar porque você tá com algum problema. Exatamente. Eu falei pra ele, aí eu brincando com ele hoje, Alessandra, a gente tava escolhendo material, aí eu falei pra ele, Jamal, a vida não vai parar porque você tem problema. Você perdeu seu emprego, a sua namorada não vai parar de cobrar se você não tá dando presente pra ela, a sua mãe vai reclamar, eu vou reclamar se você tá vindo me ver, você tá estudando na faculdade, seus professores vão continuar te dando trabalho, o mundo não vai parar pra você se ajeitar, meu querido, você vai ter que se ajeitar enquanto o mundo tá te cobrando. E aí ele dava risada porque eu ia jogando. Não, mãe, eu pegava a pet, eu pegava a pet e ia jogando ele, eu falava assim, eu sou o mundo e você tá tendo problema, ó o mundo jogando problema em cima de você. Não para. Aí ele falou, não mãe, eu sei, eu sei. Eu falei, então, é isso, o cara se afunda mais, aquilo ali é a fraqueza dele, é onde ele se sente bem e no momento de frustração é lá que ele vai se afundar mais ainda e sei lá, e é o que a gente vê aí. E aí